Aos Irmãos Perseguidos Conhecer a Cristo, desejar segui-lo até o fim Confessar seu nome, eu não posso me calar E assumir as consequências desse amor Seja onde for, me pegar como ele se entregou Mártir do amor Roma, Babilônia, o rei está voltando O sangue dos justos ainda está clamando Roma, Babilônia, o rei está voltando E a noiva do Cristo está se preparando Adorar a Cristo Seja em liberdade ou prisões Pertencer a Cristo Ter as marcas do seu nome E assumir as consequências desse amor Seja onde for, me pegar como ele se entregou Mártir do amor Roma, Babilônia, o rei está voltando O sangue dos justos ainda está clamando Roma, Babilônia, o rei está voltando E a noiva do Cristo está se preparando Roma, Babilônia, o rei está voltando O sangue dos justos ainda está clamando Roma, Babilônia, o rei está voltando E a noiva do Cristo está se preparando Só o Senhor é Deus El Shaddai, Adonai, Adonai, Adonai Só o Senhor é Deus El Shaddai, Adonai, Adonai Rio, Nova York, o rei está voltando Rio, Nova York, o rei está voltando E a noiva do Cristo está se preparando E a noiva do Cristo está se preparando Roma, Babilônia, o rei está voltando O sangue dos justos ainda está clamando Roma, Babilônia, o rei está voltando E a noiva do Cristo está se preparando Preparando o Senhor Debaixo do teu sangue Oh, leva-no Jesus 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 Obrigado.